Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como fazer a limpeza dos arquivos desnecessários do computador. A gente navega na internet, a gente faz downloads, o nosso computador é constantemente atualizado e com isso vai gerando muitos e muitos arquivos desnecessários. E esses arquivos vão ocupando espaço em disco. E com o passar do tempo, se a gente não for fazendo uma limpeza, a gente vai perdendo espaço e vai ficando difícil para a gente abrir outros programas, para a gente fazer downloads. E se a gente não for fazendo uma limpeza, periodicamente, chega o ponto de até travar o computador por falta de espaço. Perfeito? Então, eu vou estar ensinando como fazer essa limpeza. Muitas pessoas, costumam utilizar aplicativos de terceiro, como algumas vassourinhas, para fazer a limpeza do sistema Windows. Eu, porém, costumo usar somente a vassourinha do próprio sistema. Perfeito? E eu vou mostrar para vocês onde ela fica e como criar um atalho dela aqui para a nossa área de trabalho. Perfeito? Vamos aqui na barra de tarefa, no menu iniciar, posiciona o seu ponteiro do mouse sobre a bandeirinha do menu iniciar e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Perfeito? Vem aqui nas configurações, a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta as configurações, a gente vem aqui no tópico sistema e a gente vai abrir esse tópico com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem em sobre e a gente vai abri-lo com um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vem em ferramentas administrativas adicionais. Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, então a gente encontra aqui a nossa ferramenta limpeza de disco. Pessoal, eu aconselho fazer um atalho dela para a nossa área de trabalho. Por quê? Porque facilita mais quando a gente for fazer uma limpeza no sistema. Perfeito? Para a gente não ter que fazer todo esse processo que eu acabei de fazer agora. Então é muito simples, basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre a ferramenta e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Vamos lá? A gente vem aqui em criar atalho e a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Ela abre essa nova janela. O Windows não pôde criar um atalho aqui. Deseja que ele seja colocado na área de trabalho? Sim, é o que nós queremos. Então basta agora marcar o sim. Dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Perfeito pessoal, a gente já criou um atalho na nossa área de trabalho. Vamos ver? Deixa eu fechar aqui. Fechado aqui a gente consegue visualizar o nosso atalho na nossa área de trabalho. Perfeito pessoal, agora criado o nosso atalho da vassourinha na nossa área de trabalho. Agora fica fácil. Agora é só dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse e nós vamos abrir a ferramenta. Perfeito? Vamos lá. Aberta essa nova janela. Limpeza de disco. Selecionar uma unidade. Seleciona a unidade onde será executada a limpeza. Pessoal, a gente pode ver aqui quantas unidades que tem. Eu tenho duas unidades. Talvez você pode ter até mais do que duas unidades. Mas geralmente a gente faz a limpeza na unidade que houver o Windows. E no caso, o nosso Windows está na unidade C. Perfeito? Então, a gente vem em OK. Como você sabe... Pera aí. Antes, porém, como a gente sabe onde está a unidade que está o Windows? É a unidade que aparece. É essa bandeirinha aqui. Então, é a unidade que tem o Windows. Você observa que na unidade B não tem. Essa aqui é a C também, a mesma unidade. Então, a unidade que aparece essa bandeirinha, que é o símbolo do Windows. Então, é a unidade que se encontra o Windows. Perfeito? Então, é a unidade que se faz a limpeza. Descoberto isso, então a gente vem em OK. E vamos dar o OK. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, aqui já começa a fazer uma limpeza. É muito rápido. Vocês podem verificar aqui 7,62 MB de sujeito. É muito pouco, porque eu faço limpeza periódica. Vocês precisam estar marcando todos esses quadradinhos, como o meu aqui está marcado. Feito isso, vai dar a mesma quantidade que está lá em cima. 7,62. Aqui também deu 7,62. Isso aqui é o meu. Do vocês vão aparecer outros, conforme o tanto de sujeira que tem. O meu não está muito sujo, não, porque eu faço limpeza periódica. Né? Perfeito. Então, feito isso, vocês vêm aqui em OK. E é só dar o OK. Perfeito? Vamos dar um clique agora com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela. Vamos ler. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Sim, excluir arquivos. Então, a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Já começa a executar a limpeza. É muito rápido. Removendo toda a sujeira. Olha aí, pessoal. Já terminou. É muito simples e fácil, pessoal. Pessoal, essa é a limpeza simples. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a limpeza avançada. Se gostaram, dá um joinha aí para nós. Se inscreva no canal. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau.